Be free! Oi lindonas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receita de pele. Uma receita de pele que eu sei que vocês vão amar, que deixa a pele lisinha, gente. Dá aquele efeito lifting na hora. Ou seja, estica a pele a partir do momento que você aplica essa receita. É incrível! Ela também tem poder de recuperar a elasticidade da pele, deixa a pele com aquele vício, sabe? Ameniza as linhas de expressões também. Ou seja, se você não quiser mais comprar antirrugas, você não precisa, porque essa receita, gente, é incrível, tá? Você pode usar ela todos os dias como um tratamento, tá? Pra recuperar a sua pele, pra tirar as linhas de expressões, pra dar aquele efeito lifting na pele. A sua pele vai ficando mais bonita com o passar do tempo. Então, aproveita, tá bom? Antes de começar a receita, já deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você é nova por aqui. Seja muito bem-vinda. E comenta aqui embaixo, comenta bastante o que você achou da receita. Comenta o que você usa na sua pele aí, que dá resultado. Quanto mais você comentar, mais feliz eu fico. Eu adoro ler os comentários de vocês. Se você curtir e compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo, o YouTube vai sempre mostrar no teu feed os meus vídeos, tá bom? Então, comenta bastante e não esquece do like, tá bom? E bora lá conferir o vídeo. Então, anota aí os ingredientes. A gente vai precisar de vitamina C em cápsulas. Ela diminui rugas, clareia as manchas da pele, aumenta a produção de colágeno e protege a pele contra o sol. Também vamos precisar de vitamina E, que aumenta a produção de colágeno também, combate os radicais livres, reduzindo assim as linhas de expressão, hidrata a pele e dá mais firmeza. Glicerina líquida, que tem alto poder hidratante e deixa a pele super macia. Água micelar, que hidrata a pele, tonifica e não precisa de enxágue. Depois de reunir os ingredientes, esmague bem a cápsula de vitamina C com a ajuda de um garfo e coloque em um outro recipiente. Depois adicione os outros ingredientes, que são uma cápsula de vitamina E, uma colher de chá, daquela bem pequenininha, de glicerina líquida bidestilada. Uma colher rasa de água micelar. Misture bem e vai ficar nessa textura, como se fosse um tônico, como se fosse um sérum mesmo, tá? Eu gosto de aplicar com um pincel, mas você pode aplicar com o dedo mesmo, tá? Mas o pincel facilita bastante. Eu aplico em todo o rosto e depois eu faço uma massagem na pele, sempre de dentro do rosto pra fora, tá? Pra dar aquele efeito lifting. Depois você pode deixar agir pelo menos uma hora, se sua pele for oleosa. Ou você pode deixar a noite inteira, se sua pele for seca. E lavar no outro dia somente com água, tá? A pele absorve todos os ingredientes. A pele fica lisinha, macia, gente. Clareia as manchas e ameniza as linhas de expressão. Primeira vez que você usar, você já vai ver um resultado incrível na pele. Você pode guardar na geladeira por uma semana e usar todos os dias, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita que vocês usem. Pra vocês verem como ela é incrível, como ela deixa a pele maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, que é Julia Dorma, que eu tô sempre postando fotinhos por lá. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!